O genérico do Game of Thrones é uma absoluta obra de arte. A música, particularmente, leva-te imediatamente para aquele universo e é incrível. E é por causa disso. Estava a vir o Game of Thrones e lembrei-me de fazer, de ordenar, de recordar 10 das melhores músicas de séries da minha infância e da minha juventude. Vamos a isso. Atenção, não são necessariamente as minhas séries favoritas, ou pelo menos não está ordenado por ordem de qualidade da série, mas sim das músicas mais marcantes dentro do universo das séries que eu via, que eu papava. Número 10, Knight Rider. Ou o Justiceiro, ou simplesmente o Kitsch. Kitsch, vêm-nos cá. Hoje em dia é normal os carros estacionarem sozinhos, por exemplo, mas em 1982 só o Kitsch é que vinha com este sistema de origem. E saltava, os carros hoje não saltam, e tinha uma luzinha à frente que fazia que era incrível e falava. Ah, e conduzia sozinho e como tal não tinha acidentes. Era, portanto, um carro que se comportava melhor sem condutor do que se estivesse com uma mulher ao volante. Sexismo gratuito! No fundo era o carro do futuro visto em 1982 e, como tal, a música também tinha que ser futurista. E convenhamos, 35 anos depois este som continua a ser sinónimo de cenas bué-tecnológicas. Número 9, Quem sai aos seus? Family Ties, no original, tem uma das músicas mais fofas que eu me recordo. A série contava com uma estrela em ascensão do seu nome, Michael J. Fox, e contava a história de uma família clássica americana e as suas desavenças nunca particularmente graves. O personagem do Michael J. Fox era um jovem empreendedor, sempre para tentar enriquecer à força toda, inserido numa família de valores de hippie esquerda e, como tal, menos dados à ganância feroz. Mas, no final de contas, todos se amavam incondicionalmente, tal como a própria música indica, no verso. E o genérico termina com um fofíssimo E pouca gente sabe isto, mas este Xalalá serviu de inspiração ao grande êxito do Xanadu. Xalalá lá lá lá, vai-te embora já, xalalá lá lá... Número 8, Rua Sésame. Só preciso daqueles 5 segundos de instrumental inicial para ficar imediatamente inundado e arrebentar pelas costuras de felicidade. Vem brincar, traz um amigo teu... É simplesmente feliz. É tudo tão feliz que dá-me a ideia que eles estão todos drogados. Estas criancinhas aqui a correr todas drogadas. Estão todas drogadas. E vocês podem perguntar Então como assim? Estão estas criancinhas da Rua Sésame tão drogadas? Quem é que é agora a arranjar droga aos miúdos? Ai... E há uma pergunta para a qual eu não tenho resposta ou melhor, não tinha até ver, no final do genérico, a Sara Norte. Esta pessoa é a Sara Norte. De repente faz sentido. Por isso é que as criancinhas queriam todas ir... Até à Lua, Sésame. Pois... Número 7, MacGyver. Quando um instrumental te deixa logo cheio de atusa para ver um episódio. Mas calma que isto não começa logo assim à bruta. Primeiro tem uma espécie de suspansozinho que te vai deixando desconfiado. De repente pistas de que estarão coisas para acontecer. E depois sim... Que maravilha, pá. Facto real. Esta música foi tocada sem recorrer a instrumentos. O MacGyver tocou esta sinfonia apenas com um canivete, uma maçaneta e uma embalagem de molho bechamel. Era realmente incrível aquele homem. Agora está a menos. Número 6, Dallas. Dallas, que é simultaneamente o nome desta série e também aquilo que eu digo quando alguém me pergunta pá, tenho aqui tanta roupa, já não uso, o que é que eu devo fazer? E eu respondo, deves... Dallas. Eu não vi esta série. Atenção, era simplesmente aquelas coisas que estava a dar de vez em quando quando eu era criancinha. Sei que tinha uma história altamente novelesca cheia de mistérios e dramas exagerados. Quem é que matou quem? E quem é que traiu quem? Não sei o quê. Ai, 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 ai. O que é que vai acontecer hoje no Dallas? Sei pouco da história, mas este instrumental de um minuto e pouco é absolutamente mítico e contagiante. Era uma série com várias atrizes secundárias chamadas Vitória, mas havia uma que era a vitória principal. Desculpem. Não sei o que é que se está a passar comigo hoje. Número 5, 18. Ou Soldados da Fortuna. Ou Esquadrão Classe A. Isto depois deu na TV e já repetido, dobrado em brazuca. Novamente, e tal como no MacGyver, até porque são séries mais ou menos da mesma altura, estamos perante um instrumental que te mostra logo ao que vais. Mas ao contrário do MacGyver, aqui não há nenhum suspensezinho ao início, é logo à bruta. Ao fim de 3 segundos já percebeste que estás perante explosões e rachadas de metralhadora. Isto não engana ninguém. Ação. 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 Histórias limitadíssimas em redes pobres, personagens estilizados, no fundo, anos 80 ao mais alto nível. Mas a música é incrível e faz-me apetecer pegar numa forte trânsito e ir salvar um grupo de trabalhadores que está a ser explorado numa fazenda em Alstrello. Porque o mundo é injusto. Número 4, Cheers. Mais uma série que eu já só vi em reposições porque é mais velha do que eu mas pela qual tenho muito apreço. Muito por culpa desta música que é possivelmente das mais bonitas alguma vez integradas num genérico de uma série de televisão. A série conta as peripécias que se vão desenrolando num característico bar de bossa onde os empregados e os clientes desenvolvem bonitas relações de amizade. Como de resto, a música ilustra na perfeição no verso. Às vezes só queres ir onde toda a gente sabe o teu nome e está feliz por te ver. Se isto não é lindo e no fundo o resumo daquilo que deve ser uma boa vida então não sei o que é. O personagem que melhor incorpora este lema é o Norm. Um cliente que é tão acarinhado lá no barco que sempre que ele chega todos gritam por ele. Norm! Aliás, um dos meus objetivos de vida é ser o Norm é entrar na birraria em Cacilhas e toda a gente gritar Bata águas e servirem-me imediatamente numa joada sem eu ter que pedir. Chega-me. Life goals! Número 3 Ficheiros Secretos Voltamos aos instrumentais e logo possivelmente para o mais famoso deles todos. Novamente, uma pessoa ouve isto e mesmo que não faça ideia do que é que trata a série Ficheiros Secretos percebe local e mistério. E fica logo também meia borrada. A série marcou os anos 90 era absolutamente incrível mas esta música contribuiu para a tornar ainda mais emblemática. Ainda hoje é uma música que é usada nos mais variados vídeos de teorias de conspiração que há para aí espalhadas no YouTube porque de facto tem uma carga e um peso que te consegue deixar mais na expectativa do que um suricata assustado. Aliás, metes esta música em cima do mais inocente dos conteúdos e automaticamente parece logo que algo bizarro e inesperado está para acontecer. Por exemplo, se puseres esta música por cima de um episódio das pistas da Blue O que é que vai acontecer à Blue? A Blue é claramente um extraterrestre. É um cão azul. Claro que é um extraterrestre. Como é que isto nunca me tinha passado pela cabeça? A Blue é um alien. A Blue é um alien. Tudo fica assustador com este som. A Blue é um alien. A Blue é um alien. Pronto, agora tenho medo de persianas. Lamento. Número 2 Marés vivas! É uma música do caraças. Consegue ser ao mesmo tempo cheesy e poderosa. E este início? O que é isto? O que é isto? Parece que vamos ser atacados por marcianos munidos de tubarões portáteis nos braços. Mas vais a ver e é só alguém que se está a afogar com água pelo turnozelo. Mas esta música ficou de tal forma cravada na memória coletiva das pessoas que sempre que saio de uma piscina ou regresso à toalha na praia venho mentalmente a cantar esta música enquanto passo sensualmente a mão pelo cabelo. Sexy. Agora tenho que vestir. Antes do número 1 menções honrosas para Alf Verão Azul Neighbors Duarte e Companhia Vá para o amor do ar com a companhia Star Trek Cymbot Ah, e duas super menções honrosas que eu simplesmente gostaria de me imenso deixar fora do Top 10 mas não consegui. Pá, não consegui tirar as outras. Mas foram séries que eu acompanhei menos mas cujas músicas eram inacreditáveis. O Fame E o Barco do Amor É parado. Número 1 Príncipe de Bel Air Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down and I'd like to take a minute just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air Tinha de estar no número 1. A música em si é toda ela uma espécie de episódio que explica a disparatada premissa da série. Que é um nigga que se porta mal lá no bairro então como punição vai viver para um palácio. Portaste-te mal vais viver com o teu rico. É assim que funciona. Exato. Exato. Aliás, aposto que esta série incentivou o crime juvenil. Os mitras começaram todos a cometer pequenos delitos lá na Miratérias na esperança de serem transferidos para a Quinta da Regaleira. Depois vem uma carinha para os levar e eles I한, resultou! E depois ficam muito confusos quando chegam ao estabelecimento prisional de Lisboa. Eeei, men, o palácio! O palácio! Seja como for, a música é tão porreima que o genérico é gigante com os padrões médios de uma série e ninguém se importa. Por exemplo, o genérico do príncipe de Bel Air é maior do que o do Game of Thrones que apesar de épico um gajo às tentas já está bem assim, castelinhos a desenrolar, não sei o quê, mas vá, Andor, para a frente, para a frente, para a frente. Facto, facto. Ninguém vê tudo. E no Bel Air Vias. Até porque não via boxe. É simbolizmente boa onda e tinha um super Will Smith. É uma música mais aditiva do que o produto que a Sara Norte vendia ao Ferrão. Malta, acrescentem nos comentários se quiserem séries que possam eventualmente termos capado. Certeza que foram muitas. Sejam à vontade, contribuem na caixa de comentários. E sigam-me também no Instagram. Nunca liguei muito àquilo, mas queres ver se impulsiona agora àquela rede também, tá bem? É pesquisar Diogo Batáguas. Se calhar para ganhar uns bloopers disto ou coisa que valha, para ser dinâmico. Não sei, não sei. Mas sigam na mesma.